Então, vamos aprender a fazer Essa blusa Tamanho GG, tá? Ela é em decote V Muita gente me pediu Então Eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer São 180 pontos Menina, se vocês quiserem fazer menor Essa é uma encomenda, tá? Pra uma amiga que ama roxo Tá parecendo azul aí Mas é roxo Roxo uva Eu fiz com 180 pontos pra GG Anotem aí no caderninho de vocês 170 pra G 160 Ou 150 pra M E 140 pra P Tá bom? Vocês façam umas amostrinhas Pra ver Que tamanho que tem que ser pra vocês Meçam a pessoa, né? Meçam quanto tem de cintura De quadril, né? O comprimento da cava Sempre é uns 23 centímetros 25 E o comprimento da cava Até o lugar Que a pessoa Que a blusa, tá? Essa daqui eu fiz Com 180 Agulhas Eu fiz 2 por 1 Né? Como eu sempre ensino pra vocês Que são iniciantes O que que é 2 por 1 Eu enlaço Eu vou colocar Duas agulhas Em trabalho Né? Na posição B E uma lá atrás Na posição A Tá bom? E eu fiz E fica assim, ó Fica um falso canelado Eu tenho frontura, gente Mas Por enquanto Eu tô fazendo Pra pessoas Que não tem frontura Porque ninguém Quase ninguém tem, né? Muita gente não tem Não, ninguém tem Muita gente não tem Eu mesma Demorei muitos anos Pra ter frontura Então Eu quero Dar Cursos Com a máquina de tricô Mais pra frente Eu vou fazer Com a frontura Que muita gente me pede Tá certo? Olha Agora Eu vou dobrar Eu vou dobrar Fazendo assim 50 carreiras Regulagem 7 3 fios Da 2,28 Eu uso a lançur Eu vou pegar Aqui, ó Aqui Essa agulha Que não Trabalhou Eu vou pegar A alcinha E vou puxar Aquela agulha Que tá lá atrás Em todas Essas alcinhas Das agulhas Das agulhas Que não Trabalharam Eu vou puxar E vou fazer Assim, tá? E vou passar Uma carreira Isso aqui Vocês já viram, tá? Pra adiantar Não ficar muito extenso Eu vou mudar Aqui minha Regulagem Que tá 7 Eu vou mudar Pra 8 Essa aqui É uma máquina É a minha SK 280 Tá? Mas vocês podem fazer Em qualquer máquina Gente Essa blusa Ela é toda simples Ela não vai Cartela Dá pra fazer Em qualquer máquina Ok? Eu vou fazer Aqui a dobrar A minha barrinha E já volto Depois eu vou Pôr a receita Lá no meu canal Tá bom? No YouTube No Facebook Gente Desculpa No Tricotando Sonhos Com Carminha Agora eu fechei Aqui a barrinha Que eu fiz Com 50 carreiras 2 por 1 Regulagem 7 Mudei pra regulagem 8 E vou fazer Reto 150 carreiras Ok? Fiz 150 carreiras Agora eu vou zerar Meu contador Certo? Eu mostro assim Porque tem muita gente De fora aqui Que me assiste Pode entender Olhando O que eu faço Né? Porque eu também Faço assim Quando eu assisto Vídeos de fora Bom gente Agora Eu vou fazer A cava Tá? Regulagem continua 8 Eu vou fazer A cava Como ela tem Bastante É Eu vou tirar O carrinho Pra poder fazer Tá? Tô só 10 pontos Aqui Como é uma blusa Grande Foram 90 pontos De cada lado 180 Né? Eu vou Arrematar Depois eu vou pôr a receita lá Tá gente? Vou arrematar 10 agulhas De uma vez E 2 pontos 5 vezes cada 2 carreiras Tá? Então Eu ensinei Na botinha Como arrematar Eu gosto de arrematar Assim Gente Pego daqui Ó Põe no próximo E vou dar Duas laçadas Ó Uma Atrás da lingueta E uma Na frente da lingueta Porque fica Melhor Fica mais flexível Né? E assim Ó Uma atrás da lingueta Uma na frente É bem mais fácil Assim Né gente? 10 pontos Desculpa Porque A câmera Tá impedindo Gente É Pegar o jeito aqui Então eu venho Faço assim Uma Duas Duas laçadinhas Em vez de uma Porque fica mais folgado O ponto Né? Então eu tô iniciando Assim Tô de mau jeito Gente Pra mim é ruim Ficar a câmera aqui Mas é o jeito Pra vocês verem Direitinho O que eu tô fazendo Né? Uma Duas Então eu vou arrematar Aqui ó Dois Quatro Cinco Arrematei Dez pontos Aqui Coloco Peso Passo Pra lá E vou fazer A mesma Coisa Do outro Lado Vou fazer A mesma Coisa Aqui Vou arrematar Dois Quatro Seis Oito Dez Do mesmo Jeito Gente Vocês me Desculpem Eu fico Com a câmera Pra lá E pra cá Tá? Gente Como eu já falei Não sou Profissional De vídeo Somadora Faço Mesmo Porque Eu gosto De ensinar Procuro Deixar Da melhor Forma Possível Né? Aqui Tem bastante Claridade Onde eu gravo Agora Né? Olha Então Eu vou Arrematar Dez Pontinhos Daquele Jeito Eu gosto De arrematar Assim Gente Tem gente Que relata Com Remalhador Tem os Vídeos Legais Aí Ensinando Formas De Arrematar Né? Mas Eu gosto Assim Olha Gente Cada um Faz Da melhor Forma Que achar Eu Tô Ensinando O meu Modo Tá? Então Às Vezes A pessoa Fala Ai Devia ter Feito Assim Gente É o meu Modo Vocês Podem Fazer Do jeito De Vocês Perfeitamente Tá? Cada um Faz do jeito Melhor Que se adapta Melhor Pronto Eu Eu Arrematei Aqui Mais Dez Pontos Dos Dois Lados Então Agora Eu vou Passar Duas Carreiras E Arrematar Dois Pontos Passei Mais Uma Carreira Agora Na Carreira Dois Eu Vou Começar Arrematar Dois Pontos Tá? Eu faço Assim Esse Transportador De Três Vou Tirar Aqui Pra Não Pesar Venho Aqui E Vou Colocar Dois Pontos Pra Dentro Ó Dois Pontos Então Vou Tirar Essas Duas Agulhas Então Esses Dois Dois Pontos Vão Ficar Com Dois Essas Duas Agulhas Vão Ficar Com Dois Pontos E Eu Vou Fazer Isso Dos Dois Lados Tá? Ó Eu Venho Aqui Faz A Mesma Coisa Ó É É Bom Tirar O Peso Daqui Porque Pode Cair Ponto Tá? Então Vou Passar Duas Carreiras Dois Dois Mais Mais Dois Pontos Eu vou Diminuir Eu Eu Puxo Pra Frente Pra Não Cair Eu Vou Diminuir Dos Dois Lados Dos Dois Lados Tá? Dos Dois Lados Ó Diminuir Aqui E E Aqui Tá? Dois Lados Então Esse Aqui É A Segunda Vez Que Eu Diminuo Dois Então Eu Vou Diminuir Mais Dois Pontos Na Dois Na Quatro Na Seis Na Oito Na Dez Tá Bom São Cinco Vezes Dois Pontos É É Bom Ter a Cava Né Gente Pra Ficar Melhor Acabadinho Né Tchau 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 e eu já diminui aqui o que eu tinha que diminuir para a capa né ficou bem cavadinha o seu caimento melhor né agora a gente eu vou fazer tô na carreira 10 eu vou fazer até a carreira 20 para começar o meu decote ver como é que eu vou fazer eu vou pegar metade do zero pra lá e vou colocar pra frente agulhas em suspenso certo mas do zero pra cá eu já pego uma agulha com isso uma da outra de 0 pra cá uma agulha aqui eu vou começar meu decote ver ok aí eu vou fazer o seguinte o transportador de 3 eu já diminui um ponto para cá um ponto para lá transportador de três eu vou diminuir três pontos cada oito carreiras 10 vezes na casa a carreira a partir da carreira 20 para eu trabalhar metade de um decote metade do outro vou trabalhar com as agulhas em suspenso que são todas para frente a metade e vou botar aqui na broga 840 e vou colocar no h e aqui na lana fixe eu vou colocar aqui no um dos dois lados então eu já já fiz aqui a metade que o transportador de três eu vou tirar três pontos a cada oito carreiras então tô na carreira fiz mais oito né tô na 28 eu vou tirar três e pôr em cima de três e eu não posso deixar assim pra frente porque como tem suspensão pois é pra frente não vai trabalhar agora eu vou fazer mais dois carreiras vocês calculem aí 36 agora 28 36 na 44 ah não posso pôr pra frente e assim vai formando decote V eu vou segurar aqui e vou fazer mais oito carreiras e assim eu vou fazer dez vezes na verdade eu fiz a diminuição de três pontos até a carreira 92 aí na 94 eu eu arrematei mais dois pontos ficou um total de 40 aqui e fui até 96 então são 96 carreiras tá e eu vou tirar em fio de sobra e vou fazer outro lado e aí e aí e aí e aí Abertura